Olá pessoal, aqui é Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro e venho fazer aqui aquilo que será um primeiro vídeo de uma nova rúbrica, aqui mais dedicada à parte do design dos jogos. Podemos dizer que é uma espécie de spin-off daquela outra rúbrica que eu tenho dos jogos sérios que vou continuar a fazer pois há assuntos específicos dessa área que merecem ser explorados e que eu acho que devem ser explorados, aproveitando para partilhar algumas das experiências que vou tendo. No entanto, há algumas pequenas partes que nós podemos separar de um modo mais individualizado e mais focado em certos elementos que estão associados àquilo que é o design dos jogos e aqui pode ser quer o design para os jogos de entretenimento, quer o design para jogos mais na perspectiva dos jogos baseados em mecanismos ou em dinâmicas para atingir objetivos sérios ou para serem jogos educativos e aí entramos também na parte dos jogos sérios, dos jogos educativos, os series games e também até podemos ensaiar alguns dos aspectos da gamificação, uma vez que a gamificação implementa alguns destes elementos isolados em contextos que não são de jogos. Então hoje venho falar aqui do feedback positivo e negativo. Isto também está relacionado com alguns dos conteúdos que eu vou criando para algumas formações e aulas que vou dando e hoje decidi falar aqui do feedback. O feedback é a resposta, a resposta que o jogo dá àquilo que os jogadores vão fazendo no contexto de jogo, mas também está relacionado com muitas outras coisas que o designer prevê introduzir no jogo para controlar aquilo que vai ser a dinâmica e a progressão do próprio jogo. Nós tendemos a separar estas técnicas como feedback, a resposta, as ações ou não. Uma coisa pode ser menos relacionada diretamente com aquilo que o jogador faz, pode ser mais inata ao próprio sistema de jogo, mais passiva, mas nós costumamos separar este tipo de feedback em feedback positivo e negativo. Num sentido assim mais global, em que o positivo é um incentivo a que se faça qualquer coisa e o negativo é algo que não se pretende que o jogador faça no contexto de jogo. Isto relaciona-se com várias coisas. Uma delas que nós costumamos citar, até quando estamos a analisar um jogo, mais na perspectiva do jogo que o tabuleiro de hobby é o mecanismo de apanhar o líder, ou os mecanismos de apanhar o líder. E aqui o feedback. Normalmente o feedback positivo leva o jogador a escalar, e o jogo a escalar numa certa direção, e depois é preciso aplicar um feedback negativo para controlar. Neste caso, o feedback negativo de apanhar o líder é a possibilidade dos outros jogadores tomarem algumas decisões, ou o próprio jogo ter isso inato, para impedir que um certo jogador se destaque na liderança. Ou seja, existem elementos de feedback negativo que o vão puxar para trás. E existem vários jogos que fazem isto, com barras de progressão, com, por exemplo, um sistema de pontuação, com custos de manutenção das coisas, com ordem de jogo por aí fora. Vou falar depois também de alguns exemplos no final. Esta questão do feedback positivo e negativo relaciona-se também com a progressão e o ritmo de jogo. Muitos jogos seguem, por exemplo, ritmos semelhantes a narrativas, com, por exemplo, os três atos ou outros tipos de organização, que normalmente é crescente, e, no entanto, isto pode crescer demasiado e pode ser necessário controlar, quer para controlar o tempo de jogo, para controlar o número de jogadas e aquilo que cada jogador pode fazer. Portanto, há aqui a conjugação do feedback positivo para haver a progressão e do negativo, para haver a redução e para o jogo ficar controlável. Vou dar também exemplos disso. Daqueles casos mais passivos que eu referi, pode não ser uma coisa tão direta como uma opção que o jogador tem, mas pode ser o modo como o designer faz para controlar o próprio ritmo, o arco do jogo. Às vezes até se assume como um arco narrativo, mas pode ser só o ritmo de progressão ou o arco de progressão do jogo. E eu costumo pôr sempre isso quando faço as análises dos jogos e estes vários tópicos. Por exemplo, o designer pode crer que o jogo tenha certa duração, ou pode crer que os jogadores nunca façam mais que X ações num turno, ou que tenham mais do que uma certa quantidade de recursos. E isto ajusta-se àquilo que a experiência, que o designer quer dar ao jogador. Esta questão do feedback positivo e negativo, especialmente o negativo, relaciona-se também com a economia do jogo. O que é que é esta economia? São os fluxos de recursos que nós vamos ter no jogo, sendo que aqui recursos devem ser entendidos no modo mais abrangente. Não tem de ser apenas madeira, pedra, moedas. Pode ser recursos como a quantidade de jogadas que os jogadores têm, a quantidade de opções, o número de cartas, o número de caminhos que pode seguir, o número de condições de vitória. Todas essas coisas participam naquilo que é a economia do jogo, que deve estar equilibrada, embora alguns designers optem por uma opção mais descontrolada, em que colocam essa missão de controlar e equilibrar o jogo nos próprios jogadores. No entanto, há sempre esta noção de que devemos ter a nossa economia equilibrada, nem que seja para equilibrar o tipo de ações, para elas terem uma proporção entre si, entre uma ação mais fraca e uma mais poderosa, ou entre médias, deve haver depois uma progressão para nos permitir controlar isto do ponto de vista do design. A questão deste feedback positivo e negativo também está associado com ganhos ou efeitos de curto e longo prazo. Normalmente, o feedback positivo relaciona-se mais com o curto prazo, com os pequenos incrementos que os jogadores vão se apercebendo para ter uma progressão imediata e contínua, e os feedbacks negativos mais com a progressão a longo prazo. Normalmente, estão associados também a uma certa atitude mais estratégica que os jogos podem ter. Mas, tendo tido esta conversa toda, vamos passar então a alguns exemplos em que eu vou mostrar os jogos que têm objetivamente algumas destas coisas, e eu depois penso que fica mais claro aquilo que estive a falar até agora. Por exemplo, aqui na parte da alocação de trabalhadores no Tzolk'in. Nós podemos colocar trabalhadores nas várias localizações. Se elas estiverem preenchidas com outros trabalhadores, temos que os colocar mais à frente na cidade. E, se repararem, à medida que eles vão mais para a frente, o que quer dizer que ficam mais perto de fazer ações mais poderosas, os custos de colocação em milho aumentam. E, se formos ver também aqui esta informação da quantidade de trabalhadores que nós podemos alocar num turno, começamos a ver que os custos são exponenciais. Portanto, feedback positivo, quanto mais à frente avançamos, mais melhores os recursos que podemos tirar. Feedback negativo, quanto mais colocamos à frente, mais os custos de colocar o trabalhador. E os custos da quantidade de trabalhadores que colocamos por ronda. Portanto, tem aqui um feedback negativo para impedir que nós coloquemos muitos trabalhadores por turno, sendo que nos festivais há também aqui um feedback negativo, que é a alimentação que temos que dar por cada um dos trabalhadores. Se tivermos muitos, porque nós podemos adquirir mais ao longo do jogo, o jogo vai nos prejudicar nesta fase. Ou seja, são opções de design que nos levam a não colocar muitos trabalhadores por turno, não os colocar muito à frente, apesar disso dar benefícios, e não ter muitos para não pagar os custos de manutenção durante os festivais. Isto partindo do princípio que, obviamente, quanto mais trabalhadores tivermos, mais ações podemos ter, mais recursos. No entanto, os custos de manutenção passam a ser muito grandes, de modo que somos desincentivados a ter esses trabalhadores em excesso. Outro exemplo é aqui o Imperial Settlers. Aqui o efeito é diferente. Por exemplo, podemos ver aqui, numa das facções, estamos a ver aqui os bárbaros, nós vamos adicionando aqui cartas que nos vão permitindo ter produções cada vez maiores. No início, a produção é destes valores, mas cada facção apenas nos permite guardar um tipo de recurso para a ronda seguinte, o que faz com que o jogo nos desincentive a ter grandes acumulações. Ou seja, nós até podemos fazer essas acumulações, mas temos que instar os recursos nesse turno, o que faz com que o jogo não progrida tanto como poderia progredir se isto não existisse. No entanto, ainda assim, o jogo tem muita progressão e, no final, temos muitos recursos para muitas ações, aumentando muito a duração das rondas finais. Mas, mesmo assim, houve aqui a tentativa de controlar isto com um feedback negativo. O positivo são as cartas que nós vamos adicionando, vão-nos produzindo mais por ronda, mas o feedback negativo, que agora aqui, embora aqui não progrida muito, para além de outros detalhes, mas não progrida muito na parte da produção. Ou seja, nós não temos descontos, por exemplo, pela quantidade de cartas que temos. Temos apenas aqui o facto de não podemos guardar, ou podemos guardar apenas um dos tipos de recursos do jogo de acordo com a nossa facção. Outro exemplo aqui de feedback negativo e positivo é no Dominion. No Dominion, isto é feito um modo mais integrado, que é, estamos a falar de um deck builder, um jogo em que nós vamos adquirir cartas para o nosso baralho, temos um baralho, e depois, por turno, tiramos 5 e usamos essas 5 cartas. O que tem de interessante aqui é o modo como se ganham os pontos de vitória, que é, nós somos incentivados a adquirir, por exemplo, estas propriedades, e existem de vários pontos. Elas são aquilo que vai dar pontos no final do jogo, ou seja, a quantidade de cartas destas que tivemos no nosso baralho, que vamos estar constantemente a jogar, vai ser aquilo que vai terminar o vencedor. Só que estas cartas não fazem nada como ações, ou seja, nós somos incentivados a obter estas cartas, e quando se esgotam as pilhas de cartas que estão disponíveis e é assim que o jogo acaba, nós vamos sendo incentivados a ter estas cartas, mas que ao mesmo tempo não fazem nada no nosso baralho, ou seja, não nos permitem, por exemplo, obter dinheiro para comprar mais cartas destas. Portanto, tem aqui o feedback positivo de queremos adquirir estas cartas para termos de obrar-lhe e vencermos, mas ao mesmo tempo, a quantidade de cartas, quanto mais tivemos destas, mais probabilidades temos delas nos calharem no nosso turno, e não conseguimos fazer nenhuma ação especial, ou não temos recursos para adicionar, ou comprar mais cartas destas. Portanto, aqui um sistema bastante inteligente e integrado, de como ter aqui um feedback positivo e negativo no mesmo jogo, com o mesmo tipo de mecanismo em ação, que é a aquisição de cartas e adicionar àquilo que é o nosso baralho, sendo um mecanismo de deck builder ou construção de baralhos. Outro exemplo aqui é o Suburbia, que também tem um mecanismo de feedback positivo e negativo. Aqui vamos mostrar apenas o tabuleiro principal. Este é o nosso painel que determina a nossa quantidade de população. O que quer dizer que nós vamos querer subir aqui, quanto mais formos subindo, mais perto estamos da vitória, mas nós vemos aqui estas pequenas barras vermelhas. E se repararmos, o espaçamento entre barras vai diminuindo à medida que vamos progredindo no jogo. O que é que isto faz? Tematicamente simboliza o crescimento da nossa cidade, e quanto mais a cidade cresce, tem aqui estas barras que são os chamados thresholds, em inglês, quando nós passamos estes limiares, estes níveis, reduz-se o nível de atratividade e de rendimento da nossa cidade. Ou seja, nós somos incentivados a querer progredir, mas se progredimos muito, o rendimento e a popularidade da nossa cidade vai baixar, o que faz com que tenhamos menos dinheiro e menos atratividade para crescer mais. Portanto, fica cada vez mais difícil para quem está mais em cima poder progredir. Ou seja, é quase como um mecanismo para apanhar os líderes, mas ao mesmo tempo é um nível de dificuldade que vai incrementando no próprio jogo, sendo aqui umas amarras quase para puxar os vencedores para baixo, tornando-se cada vez mais difícil para eles o crescer da cidade. Portanto, é mais um mecanismo de feedback positivo porque queremos progredir, mas negativo porque nos impede de progredirmos de um modo linear. Outro jogo que também faz isto muito bem é aqui o coloreto. Porquê? Vamos ver então aqui o sistema de pontuação. Se o jogo tem, no fundo, cartas com camaleões de várias cores e são a combinação dos conjuntos destas cartas que vamos obtendo durante o próprio jogo, através também do mecanismo de I cut you choose, que vai resultar daquilo que são as ações combinadas de vários jogadores. Um jogador vai decidindo os montes que vai fazendo até o outro, depois decidir qual deles vai apanhar, isto de modo resumido. Mas aqui o que interessa para o feedback positivo e negativo é mais isto, que é o sistema como a pontuação está feita. O que quer dizer que o jogo incentiva-nos a juntar conjuntos de cartas iguais, que obviamente vai crescendo o número de pontos fundando, por exemplo, sendo que o mais eficiente aqui é o 6, porque por 6 cartas iguais temos 21 pontos, mas se tivéssemos 6 cartas diferentes, cada uma só daria 1 ponto. No entanto, o sistema de pontuação do jogo também diz-nos que apenas os 3 conjuntos, ou 3 dos conjuntos vão dar pontos positivos, o que quer dizer que tudo o resto vai dar negativo. Ou seja, o jogo leva-nos também a não ter variedade, ou não querer ter uma variedade muito grande de cartas, das cores das cartas, porque depois elas vão dar pontos negativos. Mas se passarmos para a fase de pontuação provavelmente a mais desenvolvida, nós vemos que a quantidade, somar o máximo número de cartas da mesma cor, já não vai dar o mesmo tipo de pontuação. Portanto, o número ótimo serão 3 de um tipo que dá 8 pontos. A partir do momento em que começamos a ter mais, por exemplo, 6, já só temos 5 pontos. Isto é uma forma de feedback negativo, ou seja, o feedback positivo de ter até 3, e depois o feedback negativo de tudo que seja de 3 para cima começamos a reduzir, o que faz com que os jogadores tenham de ter uma atenção mais estratégica e não seja apenas acumular recursos sem critério. Este é um exemplo muito simples, como mudando apenas o sistema de pontuação podemos mudar totalmente a experiência e temos aqui o efeito de feedback positivo e negativo apenas no modo como se contam os pontos. Outro exemplo, agora passamos para os jogos de guerra, estamos aqui o root, que também tem vários efeitos destes de feedback. Qual é que é o mais interessante aqui? É o modo como usa o sistema de combate e os próprios dados. Por exemplo, o jogo usa aqui os dados D12, salvo erro, para terminar os combates, que estão associados também à quantidade de personagens que estão em combate ao mesmo tempo. Por exemplo, se tivéssemos aqui, vamos ver, o efeito de gatos, dois gatos contra duas aves, se os gatos estivessem a atacar, íamos lançar os dados e o número mais alto ia ficar para o jogador atacante. Feedback positivo, ou seja, os jogadores são incentivados a atacar. Isto porquê? Porque é um jogo de guerra e quer-se ataques. Depois, o feedback negativo aqui é que, ou uma forma de feedback negativo não tão evidente, é os limites dos dados. Portanto, os dados estão, apesar de serem de 12, não vai de 1 a 12, vai de 0 a 3, o que quer dizer que nunca pode haver mais do que 3 de dano. E o número de dano também está associado à quantidade de personagens que estão em combate. Portanto, isto seria, o 3 passaria a 2, 2 de dano nos pássaros, que então irem a ser removidos. Neste caso também, tem também um feedback positivo ou negativo com a sua antifação. Se estivéssemos a falar aqui dos ratos, que são a Woodland Alliance, ou a Aliança da Floresta, isto muda, porque aqui queremos favorecer os vencedores. Portanto, aqui, o dado mais alto já vai para os vencedores, quando eles estão a ser atacados. Portanto, é mais uma forma de ajustar aqui os feedbacks. Porquê? Porque é uma facção que está a defender, supostamente, o seu território contra os opressores. Isto já entra também na parte da narrativa do próprio jogo, mas aqui a noção do feedback como favorecendo um tipo de coisa que nós queremos, um ataque ou uma defesa, e tendo um limite máximo do tipo de dano que pode ser causado, que resulta aqui dos dados e das personagens, da quantidade de personagens que estão em jogo a combater. Isto para ser uma forma de controlar, por exemplo, a leitoridade de dados, para evitar efeitos de, por exemplo, uma tropa conseguir destruir um sem fim de tropas, ou um número de tropas que seria absurdo, naquilo que é a simulação não real, mas parecida com a realidade daquilo que seria um combate. Por fim, outro exemplo também, em que o feedback positivo e negativo entra, é aqui o caso do side, que também se relaciona com a parte do ataque. Aqui, os combates são interessantes, porque é porque estão restritos. Por exemplo, quando alguém decide fazer um ataque, nós, eu não vou mostrar aqui o tabuleiro todo, porque ela é muito grande, vou mostrar apenas partes. Por exemplo, nós somos incentivados a atacar, quer para cumprir aqui objetivos em cima, porque devemos ter pelo menos duas vitórias em ataques, e quando conquistamos o território, recebemos os seus recursos. No entanto, este jogo nunca pretendeu ser um jogo de guerra total, e para isso, implementou aqui um sistema de pontuação, que podemos ver aqui, podemos ver aqui o sistema de pontuação, em que os jogadores vão subindo aqui o nível de popularidade. O que quer dizer que isto é um multiplicador pelas várias coisas que podem pontuar no jogo, quer o número de estrelas, territórios conquistados, e recursos, por exemplo. O que quer dizer que a nossa popularidade vai ter efeitos grandes nos multiplicadores. Por exemplo, se eu tiver aqui 10 de popularidade, as minhas estrelas vão valer 4, os meus territórios 3, os meus recursos 2, por combinações de recursos. Quando eu ganho um combate, o meu nível de popularidade desce. O que quer dizer que eu estou incentivado, sou incentivado a combater no jogo, mas sou desincentivado, porque me baixa a popularidade e pode mudar certos níveis, por exemplo, daqui do 13 para o 12, e do 7 para o 6, muda-me totalmente os pontuadores. O que é um modo de controlar aqui a quantidade de combates que o jogo tem. Outro é aqui o poder militar. Os jogadores vão ter aqui uma barra de poder militar que vão poder gastar no combate. eles começam aqui com 7 e depois podem ir até o máximo de 16. Nunca podem ter mais do que 16 de poder militar e, quando vão combater, não podem gastar, e então vão atribuir aqui nesta rodinha quanto é que vão gastar de modo oculto no combate, nunca podem gastar mais do que 7. E depois de gastarem, reduz aqui. Portanto, tem um duplo sistema de reduzir a quantidade de poder militar que pode ser usado num combate. Nunca pode ser usado mais do que 7 e os jogadores têm apenas 16 para acumular e, se tiverem 0, não podem gastar mais do que 0 ou não podem gastar mais do que a quantidade que tiverem num certo momento. Portanto, temos aqui feedback positivo e feedback negativo no próprio sistema de combate para não transformar este jogo que nunca pretendeu ser um jogo de guerra total, mas pretendeu ser um híbrido entre um jogo económico e um jogo que tem alguns conflitos entre os jogadores. É uma forma de o fazer através do feedback positivo e negativo e eu acho que isto aqui é um bom exemplo também de como isto é conseguido aqui no site. Então, vimos aqui vários exemplos de como isto é conseguido com várias intenções, claramente intenções do ponto de vista do designer que vai implementar estas coisas no sistema de jogo em que o feedback positivo e negativo serve para controlar a duração do jogo, a progressão do jogo, um nível de conflitos ou certos tipos de ações que poderiam ser mais ou menos poderosas se não houvessem estes sistemas de controle. Ou seja, é uma modo de design a interferir no jogo e não depender isso totalmente das interações entre os jogadores porque por vezes elas poderiam ser descontroladas se não tivesse nenhum sistema aqui de controle. Mas lá está, isto pode ser ou então um desejo do designer ou dos jogadores em terem estes jogos que os controlam mais ou menos, sendo que certos jogadores apreciam mais liberdade, outros nem por isso e também se relaciona com aquilo que é o equilíbrio entre os jogadores para dar pelo menos algumas possibilidades de ambos poderem vencer ou não o jogo. Mas lá está, depende sempre do tipo de experiência que se queira dar aos jogadores ou que os jogadores queiram ter com o jogo. Portanto, estas questões do feedback positivo e negativo são muito importantes, embora nem sempre sejam reconhecidas como tal embora também se façam às vezes sem consciência disso ou sejam valorizadas por isso pelos jogadores. E pronto, fica aqui este breve resumo de este elemento tão importante de game design que os jogos quase todos têm na sua essência. Então vá, adeus!